o antes e o depois fala galera beleza aqui eles teve na área e na dica de hoje eu vou pegar aqui o novo projeto essa CG 160 e quero ensinar vocês aqui ó como você está limpando aqui ó o bacalhau da moto quando fica todo esbranquiçado encardido alguns conhecem como bacalhau outros conhecem como suporte aqui da pedaleira é uma peça que geralmente ó ele é um alumínio e como vocês podem ver essa moto que ele é nova 22 e olha o estado que já está ó todo esbranquiçado e toda encardida e eu vou ensinar aqui o passo a passo de forma caseira vai tirar todo encardido vai deixar a peça nova vai restaurar totalmente o brilho dela ela não é dessa cor é para ser um pratinha quase cromado e aqui tá meio acinzentado e esbranquiçado galera e não perca aí os próximos episódios do projeto aqui da CG 160 que eu vou restaurar aqui ó painel prático queimado tudo de forma caseira vou ensinar a limpar motor olha o motor todo esbranquiçado todo zoado moto nova olha o estado que já está vou ensinar a resolver esses problemas aí ó prático encardido pneu as rodas tudo eu vou ensinar o passo a passo de como você limpar e restaurar na sua própria casa e sua moto então não perca os próximos episódios aqui da CG 160 mas sem rolação então já vou preparar tudo ali e vou ensinar aqui o passo a passo de como você limpar o bacalhau da sua moto bom galera só para mostrar que realmente dá uma ótima diferença vou dividir ela aqui no meio ó eu vou fazer primeiro essa metade ó só para estar comparando aí o antes depois depois eu faço toda a peça mas olha eu vou pegar essa parte que eu vou fazer todo o processo e depois a gente compara certinho aí daí agora eu vou pegar um balde com um pouquinho de água vou pegar aqui também um paninho úmido vou jogar aqui no balde vou pegar aqui também uma escova de dente velho e vou aproveitar vou ensinar para vocês uma dica bônus aí joga aqui também no balde e qual que é o produto caseiro que eu vou tá passando aqui né que vai remover todo encardido dessa peça que é de alumínio esse produto aqui galera é um limpa alumínio você compra em supermercados você paga ele em torno de dois a três reais ele é baratinho compra desde o azul que ele é melhor pois eu já comprei aqui do vermelho não prestou não precisa ser essa marca em si pode ser qualquer outra marca desde que seja aqui ó você vai ler aqui no rota ó limpa alumínio alguns vai escrever limpa alumínio outros escrever brilho alumínio mas desde que seja um produto que é para limpeza de alumínio vai dar certo eu vou pegar ele aqui ó e vou tá ficando ele puro galera tem que ser puro jeito que eu tô fazendo aqui que dá resultado melhor do que você passar com o pincel ó não gasta tanto encosta ele aqui na peça deixa ele escorrendo para baixo ó em toda a área que você for fazer ó ele vai fazer uma limpeza profunda mesmo ó vai deixar até um aspecto de cromada aí essas peças aí ó passa aqui tudo ó daí lembra que eu falei que ia ter uma dica bônus ó pode ver que esse pezinho aqui ó da moto ó olha como ele tá encardido ó o zoomzinho dele ó ó tá todo encardido pra vai que você lave não sai nem esse aspecto de terra que tá dele aí ó ó o que que vai fazer eu vou pegar também um pouquinho limpa alumínio que é ótimo também para limpar a borracha vou passar aqui também ó eu vou te agir também nesse pezinho e vocês vão ver quanto ele vai ficar novinho ó dá uma reforçada beleza repara aqui na peça no bacalhau aqui ó olha como ele começa a ficar branco quer dizer o que o produto já tá agindo né profundo para arrancar aquele cardírio para devolver né galera todo o brilho aspecto de novo para essa peça aí mas calma que não é só isso agora vou tá pegando também um bom brilho todo mundo tem na casa e não precisa da marca bom brilho ensina e nem se que seja uma esponja de aço aqui ó que são essas aqui ó todo mundo tem na casa já vai dar certo eu vou pegar ele aqui e vou tá molhando ele aqui no balde galera ó bom brilho molha bem deixa ele bem encharcado mesmo ó depois de bem encharcado ó vou pegar aqui também um detergente neutro todo mundo tem na casa e detergente neutro ele é bom que ele não agride aqui as peças vou passar aqui um pouquinho no bom brilho passa bem mesmo dá mais uma molhada aqui ó eu vou aproveitar aqui também vou passar aqui um pouquinho ó umas três quatro apertar aqui do bom brilho no balde ó beleza daí quem tiver na casa também uma luva galera é bom para proteger a mão mas se você não tiver não tem problemas mas para quem sempre for trabalhar com isso né agora você trabalha né lavando motos tudo mais daí recomendado né tá utilizando uma luvas daí vou pegar aqui o bom brilho já tá com detergente de neutro molhado vou dar um pedi também do limpo alumínio beleza fez isso a gente vai esfregar aqui a peça não tem perigo de estragar ó e ela vai remover com mais facilidade né galera aquela sujeira e já vai dar um brilho aqui por causa do bom brilho ó com aquele aspecto já mais cromadinho ó passa aqui tudo ó e tenta passar sempre no movimento só e daí não risco ó e eu tô fazendo só nesse movimento eu vou fazer toda a peça só nesse sentido ó eu faço aqui tudo e aqui na parte de trás tá fácil aqui também não deixa nada sem passar passa tudo ó e daqui a pouquinho né eu vou passar uma água vocês vão ver o resultado que vai dar ó e a escama que não é só isso tem alguns processinhos ainda que eu vou fazer e eu vou estar ensinando para vocês certinho que o passo a passo ó passo aqui também de leve na aqui na borracha beleza vou dar mais uma passarinho aqui no bacalhau para garantir que dentro ó a parte interna aqui ó e pode passar com uma certa força para restaurar mesmo ali ó para tirar aquele encarido profundo porque acontece essa peça aqui ó ela fica tão esbranquiçada tão oxidada que ela fica profundo mesmo se você não passar fazer esse processo aqui não fica legal ó mas depois vai ficar novinho aí ó vai ficar bem mesmo pratinha até o aspecto né cromado ó passo beleza acho que aqui no bacalhau já é o suficiente daí aqui no pezinho ó vou pegar a escova de dente vou passar um pouquinho do detergente neutro na escova e faço agora mais fregaçãozinha nos detalhinhos que tem aqui o pezinho ó para tirar aquele encardido ó tá nos vãozinhos aqui ó eu faço bem ó vou ficar bem para vocês terem vendo e faz já também uma limpeza profunda aqui na borracha do pezinho ó e passa aqui também embaixo certinho e faz beleza aqui é apenas um exemplo né na casa de vocês vocês fazem certinho aí e uma coisa que eu acabei esquecendo de falar galera vai pegar agora o pano aqui ó que eu deixei só com o detergente neutro aqui dentro ó vou passar um pouquinho mais detergente no pano ó vê que acontece agora eu pego e todo limpa-lumínio aqui com o pano ó passo agora bem passado mesmo que o paninho faz mais fregação Zinho ó para tirar todo limpa-lumínio para ele não continuar agindo aqui na peça né agora a gente só vai praticamente remover ele aqui ó focar bem olha como já tá ficando bonito já o aspecto ó passo aqui na borracha tudo onde foi passado o bombril com limpa-lumínio você vai vai passar nele aqui ó é que o meu tá um pouquinho ruim de fazer aqui galera tô com uma luva muito grande acho que não é a medida aqui da minha mão deve ser extra G essa luva aqui mas ó beleza fez isso aqui pronto básico ó qualquer um pode fazer na casa aí ó removeu tudo aqui então agora sim eu vou tá pegando ali a mangueira para a gente tá repassando ó agora então só repassar muito bem mesmo ó passa para tirar todo produto da peça ó e aqui ó olha como já mudou ou já quer aspecto de novo igual quando você comprar a moto nova lá na ronda ó e é claro que eu fiz qualquer jeito ainda dá para dar mais uma caprichadinha mas ó ó rápido fácil simples passa aqui bem para limpar também a borracha tudo aqui a peça beleza eu vou desligar ali a mangueira bom galera e olha como que tá ficando ó é notória a diferença né lá de cá bem mais acinzentados mais branquiçado e olha o outro lado aqui ó como já tá refletindo bem mais ó bem mais pratinho ó aspecto bem mais de novo mas agora eu vou enxugar aqui rapidinho e venho mostrando para vocês a real diferença e também vou remover também aqui a fita pronto galera já enxuguei aqui o bacalhau e olha como que tá ficando ó olha que diferença né desse antes para esse depois ó tá até ruim de focar ó porque tá bem brilhante mesmo a borracha limpinha igual quando a gente compra nova né esse aspecto que ela já tem olha como já limpou ficou bonitinho mas agora né vamos remover aqui a fita né para mostrar a real diferença para vocês ó deixa eu ver se eu consigo deixar aqui ó focar bem ó olha isso galera dá para ver né de longe que já marquinha olha por isso que é bom colocar a fita olha como tava aí desbranquiçado encardido e olha agora olha esse aspecto de novo ó eu vou remover tudo aqui ó ó certinho a emenda ó agora ó vou focar aqui ó olha isso galera olha que diferença ó agora qual que vocês preferem o lado encardido esbranquiçado ou o lado aqui ó bem pratinho ó até o aspecto quase cromado aí ó ó olha que diferença galera ó olha quando eu mudo aqui os ângulos ó chegar bem pertinho vou mostrar ó olha quanto ele conseguiu limpar aqui os poros ó que tava todo encardido nem olha aqui ó ainda quanto tá todo ó contaminado esbranquiçado o aspecto horrível aí ó então para mostrar galera aqui mesmo gastando um pouquinho dois três reais você faz na sua própria casa e deixa as peças da sua moto aí novinha então por isso que eu peço aí galera se inscreva no canal deixe seu like lembrando que aqui a gente canal automotivo dá diversas dicas dicas para carro para moto tem dicas profissionais tem dicas caseira e sempre gastando bem pouquinho você vai conseguir deixar seu carro aí ó novinho bom galera mas para o vídeo não ficar muito longo vou fazer rapidinho que toda essa área que toda peça agora aqui e deixa as fotos para vocês aí no final do vídeo do antes e o depois então acompanha para vocês verem né depois de todo o ponto que o bacalhau quanto vai mudar já o resultado dele aí ó e fica até o final do vídeo que eu vou deixar duas dicas bônus para você fazer na sua moto pronto galera terminei e olha como que destaca na moto né a peça agora destacou de todo o resto da moto só parece agora peça brilhante ali ó chegar bem pertinho para mostrar olha como já mudou vocês lembram né vocês viram a foto do antes e depois que tava bem esbranquiçado mesmo e agora e olha que eu não fiz perfeito fiz rapidinho só para me gravar aqui para vocês porque depois a moto vai ser restaurada inteiro então depois eu dou mais um pega que deixa o mesmo filé vou deixar quase cromada essa peça aí mas ó olha como ficou bonito galera ó com um simples bom bril com um simples limpar alumínio baratinho você deixa sua moto zero até o parafusinho aqui ó deu uma geral ó ainda dá para dar mais um pequeno parte interna ele aqui ó mas lá de fora ficou limpinho e agora né galera já mudou e completamente o visual da moto né claro que ainda precisa restaurar ela inteira mas já ficou filé aí a moto ó até o pedalzinho que eu falei para vocês ó como ficou novinha já mudou demais né com o pedalzinho bem limpinho aqui ó mudou para essa moto nova agora e quem quiser aprender limpar o motor da sua moto quando tá todo encarido nós temos um vídeo aqui no canal um vídeo mais antigo mas é uma dica ótima já entra aqui ó que eu tenho certeza que vocês vão tá gostando desse outro lado aqui ó eu vou deixar mais duas dicas para você fazer tanto na sua moto e no seu carro aqui no meio é para você se inscrever no meu canal para você não perder nenhuma dica que eu trago aqui e agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo falou valeu